Mas olha, gente, vocês conhecem a minha querida amiga Guga Fernandes. Guguinha tá sempre inovando, se reinventando. Agora, na Avenida dos Holandeses, foi inaugurada o Espaço Guga Fernandes Beauty. A Yuli Fernanda, que é a filha da Guga, está aqui com a gente e vai contar mais novidades pra nós sobre esse empreendimento incrível. Seja bem-vinda, Yuli. Seja bem-vinda, Yuli. Oi, tudo bem? Tudo, obrigada pela sua presença. Foi um prazer estar aqui com a senhora. Então, especialmente nessa véspera do Dia das Mamães, mandar um beijo pra sua mãe, minha querida amiga Guga Fernandes. Fala um pouquinho pra gente sobre esse incrível empreendimento que é o Espaço Guga Fernandes, né? Fala pra gente, tudo. Bom, a minha mãe criou a Guga Fernandes Beauty com o intuito... Guga Fernandes Beauty, ai, maravilhoso. A gente tá vendo ali as cápsulas maravilhosas que a gente vai mostrar. Inclusive, eu trouxe um presente pra senhora. Obrigada. Bom, a mamãe criou a Guga Fernandes Beauty com o intuito não só de trazer a vida saudável e a qualidade de vida, tanto pras mulheres quanto pros homens, pra todo mundo, como a possibilidade das pessoas se reinventarem e crescerem através do empreendedorismo. Ela tem uma frase que eu acho muito legal, que é Venha Construir o Seu Império. Venha Construir o Seu Império, muito legal. Um convite às mulheres, não é? Não só pras mulheres. A gente busca mudar a vida de várias mulheres, mas a gente quer mudar a vida, transformar a vida de todas as pessoas através do empreendedorismo. Com certeza. E investir em você, não é? Fala um pouquinho pra gente dos produtos. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. E, Uli, Fernanda, fala pra gente. Olha, essas são as cápsulas, não é, maravilhosas, aqui da Guga Fernandes Beauty. Aqui nós temos a groselha negra. Fala um pouquinho da groselha negra, Uli. Bom, a groselha, ela é um potente rejuvenescedor. Ela faz com que o processo dessas células, elas fiquem mais devagar. Essa aqui é a groselha, né, Uli? Vamos mostrar pro nosso corpo de casa? Isso. A groselha que tá no meio. Então, esse aqui é anti-envelhecimento. Isso. Tudo que a gente precisa, antioxidante. Só que ele não é só isso. Ele é antioxidante. E ele também, ele combate a TPM. E ele é muito bom pra menopausa, além de aumentar a sua imunidade. Opa! Esse aqui, então, meninas, olha, você pode adquirir, tá? E você pode se tornar uma reveredora desses produtos aí na sua região, na sua cidade e empreender, acreditando em você e nesses incríveis produtos. E, Uli, fala pra gente agora da vitamina H. A nossa biotina, ela fortalece suas unhas e seu cabelo. E ele também, ele trabalha muito as questões da pele. Então, ele contribui pra você ter uma pele saudável. De dentro pra fora vem a beleza. Isso. Tá aqui, gente. Então, essa é imperdível. E aqui, Uli, nós temos a vitamina C com zinco. Nossa, isso aqui é maravilhoso. É, ele é, pra mim, ele é crucial nesse período de pandemia, né, pra gente aumentar a nossa imunidade. E o que muita gente não sabe é que ele também ajuda no processo de, do fortalecimento do cabelo. Esse daqui é o nosso kit ré. É o, é uma companhia que a gente tá promovendo pro Dia das Mães, que você, na aquisição do kit, você, por mais cinco reais, ganha um dos nossos esmaltes, que também é tratamento. Quem tem colágeno e vitaminas. Então, Uli, eu vou deixar você agora falar com as nossas mamães, as nossas telespectadoras. Aí, faça a venda dos seus produtos. Bom, quem quiser participar do nosso time, basta apontar a câmera do seu celular pro nosso QR Code e se cadastrar. Você pode montar a sua rede ao cadastrar outra empreendedora e aí você monta o seu próprio negócio, ou seja, o seu império, que é o nosso grande objetivo. A gente quer transformar a vida de vocês, pra quem quiser ter uma reda extra, pra quem quiser mudar de vida e sair dessa zona de conforto e ficar com uma saúde lá em cima, ou bonita, ou, sei lá, se reinventar. É isso. E é isso aí, tá aí, então tá no QR Code, na sua telinha, imperdível essa incrível oportunidade. São várias mulheres que já estão empreendendo, inclusive amigas minhas, que têm feito aquele dinheiro extra que todo mundo, nesse momento, precisa. E o melhor de tudo, indicando bons produtos, produtos de qualidade. E, é claro, você não vai perder essa oportunidade. Tá aí na sua telinha o QR Code. E, Uli, manda um beijo pra sua mãe, nesse Dia das Mamães, com muito carinho, de toda a nossa equipe aqui do nosso programa, algo mais. Mãe, um beijo. Que a senhora tenha um ótimo Dia das Mães e que goste do meu presente. Tomara, tomara que ela goste. Obrigada pelo meu presente. De nada, e feliz Dia das Mães também. Beijo pra você, tá? Olha, gente, Pulga Fernandes Beauty, na Avenida dos Holandeses.